Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Rafael Pablo, estamos ao vivo hoje dia 4 de agosto de 2022 às 21h, estamos começando mais uma live, mais uma live aqui no canal Rafael Pablo e dessa vez uma live muito especial, esse é um projeto que eu já queria ter feito há muito tempo pessoal e agora eu estou tirando do papel, estou convidando autores para nós batermos um papo aqui, então ao invés de eu falar de um livro específico, apenas eu, eu trago direto da fonte, né? Pego a pessoa que escreveu o livro e fala, olha, tem aí o seu espaço tanto para divulgação do seu livro como para nós entendermos qual é a proposta desse livro. Muito bem, vamos começar com esse livro aqui, esse será o livro de hoje, olha só, Vida Cristã Baseada no Evangelho, do autor Leandro Melo Silva e nós temos aqui, Vivendo para a Glória de Deus, livre da religiosidade e legalismo, mas sem abrir mão da santidade e do testemunho. Então vamos falar muita coisa sobre o Evangelho, vou fazer algumas perguntas aqui para ele, eu já estava aqui matutando, sabe aquelas perguntas assim que por que escrever um livro sobre o Evangelho? Isso não dá dinheiro, não dá dinheiro falar sobre o Evangelho, por que que não, né? Escrever um livro sobre sucesso profissional, como usar Deus para conseguir as coisas e isso, isso venderia, né? Então vamos trazer aqui o autor para conversar um pouquinho a respeito desse livro, aqui um pouquinho ele vai entrar o Leandro Melo. Antes eu gostaria de convidar você a assistir os últimos vídeos do canal, você sabe, nós fizemos aí dois últimos vídeos, uma provocação aos nossos amigos católicos sobre a igreja católica ser o STF do cristianismo e também falamos sobre a manipulação que existe daquelas pessoas que falam que precisa destravar o ambiente espiritual. Falamos um pouquinho disso também, tanto na live de segunda-feira, como no vídeo na terça-feira também que saiu aí, ok? Mas agora, sem mais delongas, vamos lá, vamos chamar o autor para bater um papo conosco aqui e falar um pouco mais da sua obra. Vamos tentar aqui extrair tudo que pudermos nesses 40 minutos que estivermos aqui conversando. Então, Leandro Melo, seja bem-vindo. Olá, meu irmão, deixa abençoe, é um prazer estar aqui com você, para mim é uma honra, é um privilégio mesmo, diante de Deus e muito grato ao senhor por aquilo que o seu canal propõe, pelo seu esforço de colocar uma boa teologia na internet, embora a gente saiba que já existem, assim, alguns expoentes que têm proclamado a verdade do senhor, mas nós estamos carentes, porque, inclusive do que você falou aí, né? A gente está recebendo uma enxurrada de pessoas que falam de qualquer outra coisa menos o evangelho. Então, quanto mais pessoas estiverem falando do evangelho genuíno, isso com certeza vai ser cada vez melhor. Muito bem, conheci o autor, né? Conheci o Leandro Melo, ele entrou em contato com o nosso canal, ele já acompanhava o nosso canal e depois entrou em contato para nos enviar esta obra, essa obra aqui. E eu quero começar, já logo no início aqui, Leandro, como é que as pessoas fazem para adquirir essa obra? Eles entram no site da editora? Tem? Tem uma outra forma de adquirir? Tem alguma outra livraria? Como é que é que faz para adquirir a obra? Tem. Bem, hoje qualquer grande loja na internet tem disponível, então é só colocar lá no Google Vida Cristã Baseada no Evangelho, Leandro Melo Silva e vai aparecer opções lá, Shoptime, Americanas e no próprio site da editora também. Até no meu link, no link que eu coloquei lá no Instagram, Centrada em Cristo. Quem quiser, vai lá, já tem um linkzinho no perfil, é só clicar que já vai direto para o site da editora e já pode comprar lá. Muito bem, então eu também vou tentar atualizar aqui, deixar o link aí embaixo, viu? Na descrição da live. Mas vamos lá, Leandro, fala um pouquinho aí de você, a respeito aí um pouco da sua vida, da onde você é, a como você encontrou o Senhor, como o Senhor te encontrou e fala um pouquinho aí da sua trajetória, principalmente nessa questão do cristianismo. Pronto, eu nasci, eu costumo brincar dizendo que eu nasci num berço evangélico, mas eu falo que eu nasci no berço evangélico porque eu nasci no hospital evangélico aqui em Salvador. Mas minha criação inicial foi católica, por volta de 12, 13, 14 anos, foi um período que uma tia minha se converteu, ela me levava sempre para a igreja batista e lá na igreja batista, ouvindo o evangelho, eu tive uma experiência com Deus e eu resolvi me entregar a Jesus. Então isso foi com 14 anos, hoje eu tô com 42, então quem for fazer as quantias aí no Pedro? 11 de setembro agora, vão fazer 28 anos que eu sirvo ao Senhor. Bem, nessa trajetória eu comecei num momento assim delicado, porque a princípio meu pai não aceitava essa ideia, inclusive eu tive que ficar um período fora de casa, porque ele dizia que na casa dele não tinha espaço para crente, mas depois eu retornei, enfim, minha relação com meu pai no princípio foi bem difícil. Só um minutinho, mas o seu pai não te aceitava porque ele era um católico ferrenho ou porque, assim, ele só não queria realmente nenhum envolvimento com religião? Na verdade ele não era católico não, ele era alguém que acreditava em Deus, mas ele tinha uma antipatia feroz por crente. Era assim que ele via. Então ele nunca imaginava que um filho dele poderia ser crente. E aí, de repente, o filho dele resolve se entregar a Jesus e isso foi um grande problema, porque foi totalmente de encontro à perspectiva que ele tinha para a minha vida. Enfim, no final da vida, ele já é falecido, no final da vida a gente já passou por vários processos, estava numa relação muito boa, inclusive de confiança, de carinho, de amor bruto, embora ele não tenha se convertido. Mas, pelo menos, eu tive a oportunidade de, durante a vida dele, dar um testemunho de fé, mostrando que Jesus faz diferença na vida da gente. E aí eu fui crescendo na igreja desde muito novo, me envolvendo com um serviço na Casa de Deus. Aí, com 17 anos, por causa de uma certa proeminência no meio dos jovens, o pastor que me acompanhava já me indicou para um seminário teológico. Eu fiz três semestres, acabei não encerrando o seminário. Depois de um tempo, eu fiz uma graduação na área de história. Depois, eu fiz teologia e cultura como pós-graduação. Mas, enfim, voltando, eu estou indo e voltando porque a história é cheia de coisas, então eu vou seguindo assim, sabe? Do ponto acadêmico foi assim. Do ponto de família, eu fiquei solteiro durante esse período aí, mas me casei com 26 anos. Hoje eu sou casado, tenho dois filhos, graças a Deus, a casa no Senhor. E a gente cooperando com a obra de Deus. Liderança eu tenho desde, pelo menos, desde 16 anos de idade. Ou seja, eu me converti com dois anos, eu já estava muito envolvido ali no trabalho como jovens e daí eu fui me envolvendo cada vez com maior responsabilidade na igreja, né? E estou até hoje assim. Tentei fazer um resumão, hein? Não, tudo bem, tudo bem. Eu vi que você se converteu em 1994, tem uma nota de rodapé aqui, né? Falando que você se converteu em 1994. E aí nós estávamos comentando aqui, né? Extra live a respeito, e você disse que com pouco tempo de conversão você já tomou uma posição de liderança na igreja ali onde você estava, ainda que talvez não seja a liderança que você tem hoje, mas você já tinha ali uma liderança ok. E aí então você começou a ter essa proeminência no sentido de evangelizar e de pregar. Eu vejo que você tem uma boa oratória, então dá para saber que você prega pela maneira de falar, a gente já conhece. Sim. Tá, e aí, de onde surgiu a ideia de um livro agora? Por que um livro agora? E de onde surgiu a ideia desse livro? Bem, ó, o sonho do livro eu sempre tive, mas o andamento de minha vida foi um andamento assim, bem complicado, porque eu sempre estive envolvido em muitas coisas, seja a questão de trabalho, seja a questão de estúdio, seja a questão do serviço na igreja, e isso dificultava eu ter um tempo para escrever. Além disso, hoje, principalmente olhando para trás, eu vi que eu não tinha uma maturidade do ponto de vista da própria escrita, sabe, como escritor, de estar colocando no papel aquilo que eu entendia. E, enfim, passou-se o tempo, eu fui amadurecendo, mas de verdade, de verdade, o estopim para que eu pudesse escrever esse livro foi um período que eu passei de meditação, que na verdade começou particular. Eu estava meditando sobre o Evangelho, sobre os efeitos do Evangelho, sobre a vida no Evangelho, isso para mim é própria edificação. Foi algo que o Espírito Santo trouxe para mim, para eu estar pensando. Só que tive um determinado período que eu estava tão cheio, tão cheio, tão cheio, que eu disse, vou colocar isso no papel. E aí comecei a escrever, tanto que o processo de escrita propriamente dito foi rápido, porque o conteúdo já estava todo dentro de mim, já. E aí, depois do que eu escrevi para ser publicado, eu tenho um tempinho, porque aquele tempo, vamos dizer assim, mais burocrático, né, em relação ao trabalho do editor e tal, mas a escrita em si foi rápida. Mas foi fruto desse período de meditação. O tema em si tem muito a ver também com o fato desse meu envolvimento com a liderança. Por quê? Porque, por incrível que pareça, Rafael, embora a gente viva assim no meio evangélico e eu vivo no meio evangélico, né, esse tempo todo, eu observei que as pessoas falam muito de Jesus, as pessoas falam muito do evangelho, mas no final das contas, pouca gente entende o que é o evangelho. E o meu interesse de escrever sobre o evangelho foi justamente por isso, porque embora seja muito falado, pouco se é entendido. E a prova disso não é a dificuldade das pessoas de verbalizar o que é o evangelho, mas é de viver. Isso é o que demonstra que as pessoas, na verdade, não entendem direito o que significa o evangelho. Eu quero fazer uma live aqui e eu vou... Essa é uma ideia que eu já tinha há algum tempo e eu quero me comportar aqui como o advogado do inimigo. Então, eu vou fazer a live, sempre que eu chamar convidados e você é o nosso primeiro aí, já temos marcadas outras com outros autores. Eu tenho uma live que eu vou fazer com um rapaz que escreveu um livro sobre... Ele escreveu um livro, foi publicado pela Reflexão e eu acho interessantíssimo, que é sobre aquela questão e os povos nunca alcançados. Então, eu vou estar sempre fazendo, ainda que não seja a minha opinião, mas eu vou estar sempre fazendo o contraponto, ou seja, eu vou ser aquela pessoa que está contra a tese do livro, entendeu? Eu sou contra a tese do livro e eu quero ser convencido por você de que a minha posição está errada e que a sua é que está certa. Então, eu vou começar falando assim, bem, você sabe que livros sobre o evangelho não vende, né? Com raríssimas exceções, talvez eu tenha nos últimos tempos o exemplo apenas ali do Bibo, né? E o Bibo só tomou a proporção que ele tomou porque ele foi no Bial e aí a coisa explodiu, mas o livro do Bibo, apesar de ser fantástico, tem uma live dele aqui, um dos melhores livros que eu já li sobre o assunto, não ia muito longe, porque, poxa, quem é que quer saber sobre o evangelho? A ideia é o seguinte, Leandro, por que eu devo ler o seu livro? O que ele vai me trazer de benefício? Sabe, que tipo de... O que eu ganho, né? Ao invés de ler qualquer outro livro que vai me ensinar aí como prosperar, a como ser abençoada, como viver uma vida vitoriosa, por que eu devo largar esses livros e ler o seu? Pronto. Na verdade, eu penso que, assim, primeiramente poderia ser por curiosidade, embora muita gente, como você disse, não desenvolva a curiosidade, dizer, poxa, por que que esse assunto tão corriqueiro, pelo menos na cabeça das pessoas, né? Ainda tem alguém que se dispõe a escrever sobre isso. Mas, na verdade, assim, o que eu poderia instigar qualquer pessoa a ler esse livro, especificamente, é pelo seguinte, na verdade, o que é que acontece, Leandro? Eu preciso até dar um detalhe que está aí no subtítulo para instigar as pessoas a ler. As pessoas, em geral, eu estou dizendo aqui no meio evangélico que é o nosso meio, o nosso meio de convívio, a gente vê muita gente vivendo uma vida cristã que ela normalmente está ligada a duas coisas. Ela está ligada ou à religiosidade ou ao legalismo. Bem, o que é a religiosidade? A religiosidade é uma crença que a pessoa acaba, por causa dela, praticando coisas. E essa crença leva ela a fazer, a ter práticas, a ter pensamentos, a desenvolver ideias sobre o mundo, sobre ela, sobre o próximo. Só que essas ideias são ideias que não têm a ver com a verdade da Escritura. E essas ideias, normalmente, elas são desenvolvidas, são concebidas dentro dessas pessoas a partir das vivências delas e não da revelação que a Palavra de Deus traz para a gente. Isso é muito comum. E o segundo ponto que as pessoas normalmente vivem é o legalismo, que é aquela ideia de a pessoa seguir a vontade de Deus para ter um retorno, seja um retorno de saúde, seja um retorno de prosperidade ou até mesmo um retorno de salvação, como se a obediência dela gerasse o mérito da sua própria salvação. Colocando essas duas coisas, o que é que a pessoa, como é que ela se identifica dentro disso? Ela pode não ter, assim, uma ideia muito clara do que é uma coisa ou outra. Mas uma coisa ela pode olhar para si e constatar. De fato, eu tenho vivido uma vida que seja uma vida semelhante a que Jesus viveu aqui na Terra? Bem, se ela olhar para ela e disser não, então esse é o motivo dela ler o livro. Porque a proposta do livro é mostrar que o Evangelho, ele não só nos salva no que diz respeito à remoção dos nossos pecados. Mas ele é um meio que Deus usa para nos transformar, nos salvar de nós mesmos, todos os dias nos fazendo cada vez mais semelhantes a Jesus. Então, como é que eu faço, Rafael, você me perguntando, como é que você faz, Leandro, para convencer as pessoas? É simples, você está vivendo uma vida igual a Jesus? Se você não tiver, você precisa ler. E aí, lendo, você vai identificar no contraste o que é o Evangelho e o que é religiosidade e o que é legalismo na sua vida. Você fazendo esse contraste, identificando, você vai poder lutar, claro, na dependência do Espírito Santo, para retirar essas coisas e só deixar na sua vida o Evangelho puro que faz com que a pessoa viva uma vida plena em Deus. Certo. De acordo com o que você disse aí, então eu posso entender, Leandro, que o livro, ele é mais focado, ainda que ele abranja outros aspectos, mas ele é mais focado em combater religiosidade e legalismo. Ele é mais focado nesse combate da pessoa entender a graça de Deus e que não há nada que ela possa fazer, ainda que ela vá fazer, em resposta ou em transformação do Evangelho, mas então ele combate religiosidade e legalismo na sua maior essência. Sim, sim. Muito bem. Bem, eu vi aqui, o livro é dividido em algumas partes, né? Nós temos ali a primeira, a seção 1, que é Fundamentos para uma Melhor Compreensão do Evangelho, o 2, o Conteúdo do Evangelho e o 3, Aplicações do Evangelho. Bem, e aí em cada uma dessas partes nós temos vários capítulos falando a respeito dessa sessão. Mas você disse uma coisa no início da nossa live que eu vou ousar a discordar um pouquinho para que você comente um pouco mais. Ok. Eu não sei como é aí em Salvador, né? Mas por onde eu ando, você disse no início da live, que as pessoas têm facilidade muitas vezes de expressar o que é o Evangelho, mas não de vivê-lo. Eu discordo, eu acho que as pessoas não sabem nem expressar o que é o Evangelho. Basta você chegar em qualquer igreja, principalmente em megas igrejas e tal, e começa, assenta qualquer pessoa e pergunta o que é o Evangelho. As pessoas não têm a mínima ideia do que seja, né? Então, como o seu livro é sobre o Evangelho, o que é o Evangelho? Pronto. Deixa eu pegar só o ponto que você citou de discordância. Eu concordo com você. Talvez eu não tenha me expressado bem ou não tenha dado um contexto maior na minha fala. Na verdade, assim, a realidade que eu vivi do meio evangélico ainda era uma realidade mais ortodoxa, né? Mais conservadora, mais bíblica. Mesmo assim, embora as pessoas conseguissem descrever com algumas palavras o que é o Evangelho, na vida prática elas tinham dificuldade de vivê-lo. Bom, citando o que é o Evangelho. O Evangelho a gente pode definir em uma frase simples, embora essa frase simples não queira dizer que se resume a essas orações faladas. Pronto. O Evangelho a gente pode definir como a boa notícia de que Deus salva o pecador pela fé que ele tem naquilo em que Deus realizou através de Jesus. Esse é um conceito que as pessoas podem falar de forma diferente, mas basicamente é isso. É o conceito de que existe uma boa notícia de que Deus salva o pecador. O pecador perdido. E essa salvação é pela fé que ela tem em Jesus, na obra que Jesus fez. Então, assim, esse é o conceito básico. Mas a proposta do livro, inclusive, é colocar esse conceito apenas como um núcleo. Como eu chamo no próprio livro, como um arquivo compactado. O arquivo compactado é aquele que a gente tem uma quantidade de conteúdo, só que pelo fato de ele estar comprimido, ele é de um determinado tamanho. Por exemplo, 120 MB. Mas quando eu descompacto ele, ele pode chegar a 1 GB. Estou dando um exemplo assim bem aleatório. Mas para dizer que, embora ele pareça ser pequeno, ele tem desdobramentos que fazem com que ele fique grande. Então, essa frase que eu coloco como o conceito do Evangelho, na verdade, é apenas a matriz de onde eu vou destravar, usando essa linguagem que você estava colocando, destravar o conceito dessa frase, para que se fique bem claro o que isso significa. E eu faço isso, na verdade, não inventando o passo a passo dessa desconstrução. Eu uso o próprio recurso que está na escritura, que é a Carta aos Romanos. Porque a Carta aos Romanos, ela foi construída para explicar o que significa o Evangelho. Só que de forma descompactada. Então, eu pego esse conceito, coloco no livro de Romanos e vou trabalhando ele, descompactando, mostrando como é essa vida no Evangelho. Muito bem. Romanos. Romanos é onde fala que a gente vai reinar em vida, hein? Tome cuidado. Mas aí, nós temos o seguinte, tá? Eu acho que um grande problema, ou uma grande dificuldade que nós vamos ter, e aí eu já falo a questão cristã como um todo, né? Igrejas sérias como um todo, é no princípio do seu, da sua definição de Evangelho. Você disse que o Evangelho é a boa notícia, de que Deus salva pecadores através da fé que se tem na obra de Cristo. Ok. Hoje nós vamos ter dificuldade de convencer que as pessoas são pecadoras. Sim. De que elas precisam de salvação. É muito real o outro lado também, e aí a gente sempre tem dois extremos, né? Então nós temos o extremo desse, da pessoa que nem acredita que é pecadora, nem precisa de salvação. Eu gosto de falar, por exemplo, utilizar a alegoria da pessoa que ela acredita que ela não está afogando. Então se você jogar uma boia para ela, ela não vai segurar a boia. Ela acredita que ela não está afogando, né? Que ela não precisa da boia. E de um outro lado, alguém que acredita que pode construir a boia. Está se afogando, né? E aí eu, com meu esforço, em algum momento, nunca aprendi a nadar, mas se eu me esforçar em algum momento, eu vou dar conta de nadar e sair aí do afogamento. Bem, e aí, como é que nós vamos convencer as pessoas disso, Leandro? Como é que nós convencemos as pessoas que elas estão se afogando e aquelas que já estão convencidas de que estão afogando, de que elas não dão conta de aprender a nadar? Eu penso que a forma mais bíblica de a gente poder mostrar para as pessoas que elas são pecadoras é colocando elas em contraste, primeiramente, com Deus, com a figura de Deus, e com o propósito que Deus tem na vida dela. Porque tem uma coisa interessante, Rafael. A ideia que muitas pessoas têm, realmente, da sua situação, tem muito a ver com aquilo que elas fazem de bom ou de ruim. Então, por exemplo, a pessoa é uma boa cidadã, é um bom pai, é um bom filho, ela não faz mal a ninguém. E aí, de repente, com base nisso, ela pode se julgar não necessitada dessa salvação. Porém, quando a gente faz o contraste com Deus e com o propósito que Deus tem na vida do homem, de viver uma vida plena em santidade, a gente vai ver que, de saída, o homem já é pecador, porque ele já nasce em pecado. Então, assim, isso não é tão difícil de explicar, porque, por mais que a pessoa banque a boa moça, o bom moço, no final das contas, interiormente, ela sabe que os seus pensamentos, ela sabe que suas inclinações, ela sabe que suas disposições, elas não são aquelas que, de repente, Deus se agrada. E aí, por isso que eu digo que a gente precisa fazer um contraste, porque, diante da figura de Deus, Deus é um Deus que é santo. Deus é um Deus que é totalmente puro, perfeito. E, assim, o menor pecado para Deus é um pecado suficiente para lançar alguém no castigo eterno. Então, através desse contraste, eu penso que é uma boa forma de a gente colocar em evidência a pecaminosidade da pessoa. Além disso, obviamente, a gente não pode deixar de considerar aquilo que o próprio Jesus falou em relação ao trabalhar do Espírito Santo. Porque, no final das contas, é o Espírito de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por mais que eu fale, por mais que eu tente usar de forma estruturada, de mostrar à pessoa que ela, de fato, é uma pecadora, se não houver uma ação do Espírito Santo ali de convencimento, aquelas palavras podem cair apenas numa mente cauterizada, sabe? Certo. Mas, vamos lá. Como é que é que... Deus não é amor? Por que Deus vai me lançar no inferno eternamente, Leandro? Eu sou uma pessoa tão joia, cara. Entendeu? Poxa, eu sei que eu tenho ali algumas falhas, algumas questões, mas, realmente, esse Deus amoroso que você prega, esse Deus que é definido, inclusive, pela própria Escritura, como o próprio amor, Deus é amor, ele vai me jogar no inferno por causa dessas pequenas falhas, por causa dessas pequenas deslizes que são extremamente menores do que outros, e eu vou, então, parar no inferno junto com estupradores, com Hitler, com pessoas desse calibre, isso é injusto. Como é que você convence as pessoas de que esse Deus amoroso, de que ela realmente precisa de salvação, tanto quanto um homem totalmente caído no seu pecado, e chegou ao fundo do poço na questão do pecado? Na verdade, para a gente ser bem sincero, Deus seria injusto se Deus não condenasse os seres humanos pecadores. Volto a dizer, não importa se é um pecadão, como as pessoas querem colocar, mas grosseiros ou um pecadinho, aquele que não tem tanta repercussão ou expressão visível. Mas, sendo pecadora, ela já está em desacordo com a vontade de Deus. E por que eu coloco que, na verdade, seria injusto Deus fazer isso? Porque, assim, a graça de Deus, o amor de Deus, ele permanece. Mas, por outro lado, Deus é um Deus perfeito. Ele não desequilibra a balança em relação àquilo que ele é, os seus atributos, por causa do outro. Deixa eu tentar falar de uma outra forma. Deus é amor. Mas, Deus sendo amor, ele não vai fazer com que a sua justiça, ela se desvalorize porque ele é amor. Por outro lado, Deus não vai ser justiça, denegrindo, vamos dizer assim, o seu perfil de amoroso. Ele trabalha, ele, nele, está todos esses atributos de forma equilibrada. Então, vamos lá. Deus é amor. A prova disso é que ele enviou o seu filho para morrer na cruz. Mas, ele disse que aquele que não crê, ele vai perecer. Então, observe. O homem, ele já nasce em pecado. O homem, ele já está perdido. Ele vive uma vida em pecado. Eu costumo fazer um exemplo, Rafael, interessante. aqui na Bahia, tem uma católica que faleceu, você já deve ter ouvido falar, agora ela é santa, chamada Irmã Dulce. Irmã Dulce foi uma mulher que teve uma trajetória assim, belíssima, de acolhimento aos pobres e tudo mais. Então, ela é tida como uma mulher assim, sabe, pura, uma mulher diferenciada. Aí, imagine você, essa mulher, vamos dizer que ela, por dia, só cometa um pecado, só tivesse cometido um pecado. por mais simples que fosse, um pecado. No ano, ela teria cometido 365. Ela viveu mais de 70. Multiplica aí por 70. Então, assim, o homem, na verdade, é muito pecador. E Deus, por mais que o ame, Deus não pode deixar de aplicar sua justiça condenatória sobre aqueles que merecem condenação. Por isso que o Evangelho, para a gente, que crê, é tão importante. Porque como é que Deus faz para nos perdoar? Deus nos perdoa não tirando a justiça dele sobre nós, mas aplicando a justiça que deveria ser sobre nós ao seu filho Jesus. Quando Jesus veio ao mundo, ele veio para pagar pelo nosso pecado. Ele recebeu em si a condenação que era a minha e que era a sua. Então, quando nós cremos em Jesus, Deus não nos perdoa a troco de nada. Para a gente, foi de graça. mas custou um preço. O preço da morte de Jesus. Então, se nós hoje somos salvos, nós somos salvos não porque Deus deixou de nos condenar, mas porque a nossa condenação foi imputada sobre outra pessoa que recebeu voluntariamente a condenação que era a minha e sua. Então, Deus condena sim. Agora, Deus vai perdoar os pecados daqueles que crerem na obra de Jesus, principalmente na cruz. Porque ao eles crerem nessa obra de Jesus, o pecado que era para ser condenado dele vai ser condenado do próprio Filho de Deus. Olha, você me deu uma ótima notícia, Leandro. Você me deu uma ótima notícia de que os meus pecados foram colocados sobre Cristo ou sobre outra pessoa, no caso, Cristo Jesus. Cara, isso é muito bom porque agora eu posso fazer o que eu quiser, porque, poxa, está pago, está perdoado ou você vai falar que Cristo, por exemplo, não pagou pelos pecados que eu ainda vou cometer. Então, agora eu posso viver tranquilamente. Eu não preciso ficar me sentindo culpado, eu não preciso ficar me sentindo envergonhado. Eu posso agora viver minha vida tranquilo e sabendo que, bem, se pecar, se acontecer de pecar, tudo bem, não tem problema. Tudo foi pago na cruz de Cristo. E aí, como é que nós rebatemos a isso? Foi interessante essa fala sua, porque no subtítulo até diz assim, livre da religiosidade e legalismo, mas sem abrir mão da santidade e do testemunho cristão. Bom, por que sem abrir mão da santidade e do testemunho cristão? Porque existe um grande detalhe que o Evangelho, quando ele é descompactado, ele nos mostra. ele nos mostra que quando nós entregamos a nossa vida a Deus, quando nós nascemos de novo, quando nós somos batizados, quando nós somos colocados em Cristo, acontece um evento sobrenatural. E eu falo sobrenatural porque na Bíblia está colocado não de forma figurativa, mas de forma literal. Nós morremos com Cristo. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer, isso está lá em Romanos no capítulo 6, de que morrer com Cristo é o corpo do pecado, que é a natureza humana que antes dominava a nossa vida, agora, unidos a Cristo, ela perde o poder de dominação. Nós ainda continuamos com a natureza pecaminosa, porém ela não mais nos domina. Nós deixamos de ser escravos do pecado. E uma vez mortos para o pecado, nós podemos dar frutos para Deus. Então, se a pessoa de verdade se uniu a Cristo, houve essa mudança, essa transformação dentro dela. Ela deixou de ser escrava do pecado. Agora, ela vai poder ter uma vida, como ainda no texto de Romano diz, uma vida de ressurreto dentre os mortos, uma vida que expressa a glória de Deus. Então, alguém dizer assim, meus pecados estão pagos e agora eu posso viver de qualquer jeito, muito provavelmente isso já é uma indicação de que ou a pessoa ainda não entendeu direito o Evangelho ou ela, além de não ter entendido o Evangelho, ela nem tenha nascido de novo. Porque existe uma outra questão. O novo nascimento, Rafael, não é só uma mudança de propósito no sentido de eu dizer assim, não, agora eu quero servir para Deus. existe algo que a Bíblia diz, está lá em 1 João, o apóstolo João diz assim, que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus está nele, por isso não pode pecar. Então, observe, ele se converte, ele é unido a Jesus, a semente de Deus está nele e é por isso que ele não pode pecar. Então, na verdade, a pessoa que nasceu de novo, a pessoa que foi unida a Cristo, a pessoa que morreu para a escravidão do pecado, ela pode até pecar, mas o pecado para ela vai ser um incômodo, porque a sua nova natureza que foi gerada em Deus, em justiça e santidade, não vai aceitar aquilo como algo natural, porque agora a vida dela é uma outra vida. Então, esse incômodo é o que vai gerar nela, por exemplo, muitas vezes a tristeza, a inquietação, porque tristeza faz parte da vida cristã. tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Não, não vou admitir isso aqui no meu canal, gente, você está falando que o cristão pode ter tristeza? Pode ter aflição. Sim. Não é isso que eu ouço por aí. Pois é, olha que coisa interessante, em Hebreus capítulo 12, quando o escritor José Hebreus está falando para a igreja e ele fala da perseguição que está acontecendo, enfim, das dores que eles estão sofrendo, ele diz que Deus está disciplinando eles e ainda diz mais, diz que para disciplinas eles foram chamados e diz ainda que a disciplina é um meio que Deus utiliza para poder fazê-los participantes da sua natureza, da sua santidade. Então, ela não só a tristeza, a angústia, ela não só faz parte, como muitas vezes é instrumento de Deus para nos corrigir, para que a gente vive essa vida santa dando bom testemunho do que é uma verdadeira transformação. Ó, você está pregando um evangelho muito esquisito, viu, Leandro? Porque o que eu ouço por aí é que um pai amoroso, por que um pai amoroso vai corrigir o filho com certas dificuldades, por exemplo, né, se um cristão está passando por problemas financeiros, que glória há nisso, em Deus deixaram o cristão passar necessidade, né, isso não tem glória nenhuma para Deus, isso não redunda em glória nenhuma, ao contrário, causa difamação a Deus, afinal de contas as pessoas de fora vão olhar para você que é cristão e falar, olha, cadê o Deus dele? Onde é que está o Deus? Então, há uma incompatibilidade com esse seu evangelho, com o evangelho que está sendo pregado por aí, eu quero te dizer com certeza. Mas aí agora, eu quero partir para o outro lado, falamos muito do antinomismo, muito dessa questão, dessa vibe de está tudo bem, está tudo certo e tal, mas aí nós caímos no outro lado, Leandro, que é o fato de está tudo bem, então eu sei que eu fui lavado, Cristo me lavou, então agora, agora é santidade, agora sim, é todos os esforços e tudo que eu puder fazer para ser santo e eu vou conseguir me manter, é muito engraçado isso, prega-se a graça, esse é um outro extremo, prega-se a graça para atrair, entendeu? A partir do momento que você converteu, é pau na moleira, entendeu? a graça era para você vir, para ficar é lei, meu amigo, agora para ficar é na lei, e aí, como é que nós equilibramos isso? Como é que eu falo para essa pessoa, olha, tudo bem, é graça e é tudo graça, é graça para vir, graça para ficar, graça para permanecer, mas ao mesmo tempo, sem dar a entender para a pessoa que eu estou abrindo mão de tudo, ou seja, o esforço dela não vai ser capaz de segurá-la na graça, mas também não é, ah, tudo bem, faço o que eu quero, então, desse outro lado, como é que eu faço para que a pessoa entenda que os esforços delas para a santidade é necessário, mas eles não são suficientes. Bem, assim, o que é que acontece? O fato, como você falou, o pau da moleira, não é? Realmente, isso é um problema sério que acontece, porque a ideia que se coloca ao se enfatizar sobre a lei de Deus que nós cristãos devemos viver é uma ideia que acaba anulando a graça de Deus, quando, na verdade, a intenção nunca foi de anular a graça com a lei. A lei, na verdade, ela não, em nenhum momento deveria anular a graça, pelo contrário, ela deveria potencializar a graça, porque, ao eu me deparar com a lei e perceber que muitas vezes eu não a consigo cumprir, eu deveria me achegar àquele que me salva, a Jesus, e fazer de Jesus de fato o que ele é, o meu salvador. Então, a lei, ela não tem, não deve ter o objetivo de trazer condenação sobre nós, que já nascemos de novo, mas de sempre estar nos levando à consciência de que, uma vez salvos, nós não andamos com a salvação simplesmente como algo que está como posse nossa. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, na verdade, a salvação, ela está sempre ligada à nossa fé na obra de Jesus. Por quê? Se eu não entender isso, o que é que vai gerar? Vai gerar justamente o que eu te disse anteriormente, que é o legalismo. É o fato de eu conseguir cumprir alguns dos mandamentos, ou até imaginar que consiga cumprir todos, embora a Bíblia disse que isso é impossível nesse estado que nós estamos hoje. A pessoa, ela vai buscar seguir os mandamentos, mas sempre com a impressão de que é essa obediência que está fazendo com que ela se mantenha salva. E, no entanto, isso não é verdade. Na verdade, a salvação não está condicionada mais às nossas obras. Inclusive, isso está escrito lá em Efésios, no capítulo 2, que nós somos salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não é por obra para que ninguém se glorie. Então, a gente deve seguir a lei hoje muito mais como um direcionamento. Um direcionamento para a gente entender onde é que está a vontade de Deus e por onde é que a gente tem que seguir. Mas não tendo nela um meio de salvação, nem muito menos de condenação, porque Jesus já nos salvou dela. Se a gente for olhar em Romanos, no capítulo 7, inclusive, o apóstolo Paulo vai dizer que nós morremos para a lei. Mas não é que nós morremos porque ela deixou de ser válida para a gente. Nós morremos porque a nossa relação com ela agora é diferente. Aquela relação de condenação, ela não existe mais porque o nosso noivo, usando o texto de Romanos 7, o nosso marido agora é Jesus. A quem a gente se devota é Jesus, como pessoas que morreram e ressuscitaram para viver com ele. E não mais viver uma relação com Deus com base nesse mérito ou nesse benefício, vamos dizer assim, de cumprir a lei e ter nela o acesso a Deus. Muito bem. Pessoal, estamos falando sobre o livro Uma Vida Cristã Baseada no Evangelho, Vivendo para a Glória de Deus, Livre da Religiosidade Legalismo, mas sem abrir mão da santidade e do testemunho do Leandro Mello. Leandro, nesses finalmentes aqui, eu gostaria que você ficasse bem à vontade para você esplanar a estrutura do seu livro e aqueles argumentos que você acha necessários que as pessoas entendam e que vão encontrar aqui na obra. Bem, como a gente já mencionou aqui, na verdade, o grande objetivo da pessoa ler o livro é ela conseguir de repente sair tirando a poeira da religiosidade e do legalismo e ela encontrar o Evangelho puro em sua essência. Só que isso não é um trabalho tão simples. Então, o primeiro bloco do livro é um bloco que eu tento trazer alguns elementos que vão nortear essa busca para que a gente não comece como a gente diz aqui em Salvador do nada e já ir direto no ponto. Porque eu sei que se a gente fosse direto talvez isso pudesse trazer algum tipo de dificuldade no entendimento das pessoas. Então, eu faço uma primeira parte que é introdutória com alguns conceitos que eu julgo importantes para um melhor entendimento do Evangelho. Na parte 2 é o conteúdo do Evangelho em si onde há um destrinchamento do Evangelho com base no livro na Carta aos Romanos. E o terceiro ponto é um terceiro ponto em que eu uso esses conceitos que foram trabalhados para a gente discutir alguns temas que alguns já muito falados no meio cristão outros nem tantos por ser mais atual e a gente faz nesse último período aí do livro um trabalhar nessa perspectiva do Evangelho para que as pessoas tenham um entendimento melhor. Sendo que essa última parte, Rafael, na verdade, eu não estou esgotando as possibilidades. Eu apenas estou levantando a bola para que, a partir de uma primeira reflexão, as pessoas possam aplicar todo o entendimento do Evangelho nas diversas áreas de sua vida. Muito bem. O link, pessoal, já está aí embaixo, ok? Vida Cristã Baseada no Evangelho já está aí embaixo na descrição desta live. Vou colocar algumas participações aqui. Tem aqui o Não Me Envergonha do Evangelho. As pessoas que têm uma vida moral ajustada socialmente têm mais dificuldades de se reconhecer como miseráveis pecadores carentes da misericórdia de Deus, pois tendem a confiar na sua própria justiça. Diz aqui o Não Me Envergonha do Evangelho. É verdade. É muito aquela relação do publicano e fariseu, né? É muito aquela relação. Você estava falando aí a respeito de ter nascido num berço cristão, mas por ser a maternidade cristã. Eu, ao contrário, nasci num berço cristão por ser de uma família já evangélica. E eu vejo que a gente tem muita facilidade de se transformar no fariseu. Inclusive, quando estamos defendendo o verdadeiro Evangelho. Tipo, olha, eu conheço o verdadeiro Evangelho. Entendeu? Esses pobres coitados aí não conhecem. Não é que nem a gente. E eu parabenizo você pela obra porque realmente precisamos de muitas pessoas ainda. Ainda que eu sei que é muito difícil a questão da distribuição de livros que tem um conteúdo realmente voltado para o Evangelho. Não chama muita atenção. Não são livros fáceis das pessoas comprarem porque elas estão muito mais preocupadas com outras coisas. Quando estão preocupados em saber tantas outras coisas, tantas outras dúvidas teológicas e aí você pergunta sobre o essencial, o Evangelho. Aí não sabem, tem dúvidas, acabam se confundindo. O Gilmar Guimarães de Santana disse também parabéns pelo livro Leandro, uma obra muito necessária à Igreja dos Nossos Dias. Fui muito edificado com a leitura. Obrigado. O Marcos aqui também está dando a paz pastor, deve ser alguém. Eu quero parabenizar uma pessoa que entrou aqui na live para colocar uma questão de política aqui, faz todo sentido com a live. Muito bem. Leandro, o que você gostaria de falar mais? Você tem mais alguma coisa que você acha interessante, que você quer comentar? Pode ficar à vontade nesses minutos finais aqui. Uma coisa que eu queria enfatizar aqui, aproveitando essa oportunidade, é realmente no valor do que significa o Evangelho. Porque, assim, uma das argumentações que eu coloco, inclusive, no livro, é de que as pessoas têm uma ideia, Rafael, de que o Evangelho, essa mensagem, é uma mensagem para elas se converterem. sabe? É aquela coisa assim, poxa, eu estava no mundo, ouvi o Evangelho e me converti. Agora, eu preciso... É virar crente. É, vou virar crente. Agora, eu vou seguir determinadas coisas. Quando, na verdade, a proposta de Deus, ela não é que o Evangelho seja apenas uma mensagem para o momento inicial. Na verdade, o nosso caminhar deve ser com base nessa verdade. Se a gente for ler 1 Coríntios, no capítulo 15 do versículo 1 em diante, a gente vai ver o apóstolo Paulo enfatizando essa ideia de que aqueles irmãos lá em Coríntios, eles precisavam ouvir, eles precisavam repetir, eles precisavam permanecer no Evangelho mesmo após a conversão. Porque, se há um poder do Evangelho para nos salvar no sentido de nos tirar do mundo e nos trazer para o reino de Deus, o poder de Deus através do Evangelho continua operando para nos salvar. Só que agora, dia após dia, salvar da nossa velha forma de viver, salvar daqueles hábitos que a gente recebeu legados dos nossos pais, para agora que a gente, dia após dia, começar a desenvolver uma vida que reflete, de fato, a glória de Deus naquilo que são os elementos que Deus espera que os seus filhos manifestem. então o Evangelho ele continua operando isso, inclusive, digo mais, a pessoa, na verdade, ela só pode se considerar salva pelo Evangelho se o Evangelho continua operando na vida dela a ponto de fazê-la ser transformada dia após dia. Se isso não acontece, na verdade, isso demonstra que ela não entendeu o Evangelho e ela precisa se atentar. então, seja por entender melhor o Evangelho para não cair no erro de achar que é uma outra coisa na vida, seja por solidificar o entendimento para que em momento nenhum ela seja a parte dessa verdade, ela tem que ter o Evangelho como alvo principal. Inclusive, e para encerrar essa parte aqui, ele dizia o seguinte, que na antiga aliança a lei era o centro, a lei de todo o sistema da antiga aliança era o centro, só que, está escrito lá em 2 Coríntios no capítulo 3, que a lei ela produz o morte, porque ela só aponta a situação que é caminocidade, ela não faz nada na vida da pessoa, só que na nova aliança onde todo o sistema é baseado na obra do Espírito, o centro da nova aliança não é mais a lei, é o Evangelho. Então, quanto mais a gente tem um Evangelho dentro de nós, mais certeza a gente tem da operação do Espírito Santo fazendo com que a gente vá avançando de glória em glória até sermos transformados à imagem do Senhor. Então, para todos que estão assistindo aí, que você não coloque o Evangelho na sua vida como alguma coisa só, simples, uma coisa que foi para a época da conversão, ou uma coisa assim que seja trivial, pelo contrário, se sua vida não tiver fincada no entendimento claro, constante e diário do Evangelho, você pode ir por um caminho que no final pode ser caderno de morte. Então, certifique-se o tempo todo de que você está vivendo uma vida cristã baseada no Evangelho. Muito bem. Está aqui o Mendes, Jaime, é o Mendes que participa sempre com a gente nas lives aí, Leandro, meus parabéns pelo livro. Pode ficar muito tranquilo, Leandro, que eu vou emprestar esse livro para ele, que se alguém que precisa do Evangelho é o Mendes. Temos uma outra dúvida aqui, mas é para uma outra live, se somos salvos somente pela fé, porque a palavra somente não aparece na Bíblia, como se todas as palavras aparecessem na Bíblia. Por exemplo, a palavra trindade não aparece na Bíblia. Mas eu estava pensando uma coisa aqui, você me deu um bom insight para os nossos amigos e irmãos católicos, quando eles dizem que Cristo falou lá, este é o meu corpo, está vendo? Este é o corpo, então isso não é simbólico, ele não falou, isso é um símbolo do meu corpo. Mas quando ele falou que nós morremos, ele também não falou que era simbólico, né? Sim. Ele não falou, isso é um símbolo, o batismo é um símbolo da sua morte, ele falou, não, vocês morreram de fato, né? Fica subentendido o que ele quis dizer. Aqui nós temos o Lucas Vivo também que sempre participa com a gente, Deus abençoa a vida do irmão Leandro, você está fazendo o que os apóstolos faziam, pregar o evangelho. Amém. O Gilmar aqui também está nos colocando. Rafael, muito legal a sua nativa de trazer autores independentes que estão fazendo boa teologia, continue dando visibilidade a essa galera aqui no canal. Eu vou mais além, viu Gilmar? Na verdade é um privilégio ter esses autores independentes aqui, porque eu tenho notado, obviamente isso não é com todos, mas eu tenho notado que autores independentes, autores que estão começando ali na sua obra literária, eles possuem e estão tendo um cuidado muito maior, porque obviamente não possuem a fama que aqueles grandes autores já têm, então eles estão tendo um cuidado muito maior com aquilo que está sendo exposto, com a forma como eles estão trabalhando o livro. Eu tenho me surpreendido lendo livros de pessoas totalmente desconhecidas do mainstream e eu falo, olha, esse livro está de 10 naquele outro do mesmo assunto do autor famoso, porque você percebe que a pessoa ali realmente quer vender o livro com nome, e autores novos estão tendo essa, estão dilapidando, estão... Rafael, eu quero até destacar isso que você está colocando, porque como eu sou um autor independente, tem uma editora Santorini que, obviamente, deu todo o suporte a essa publicação, mas assim, eu sou desconhecido, então eu precisava escrever não só paradoxamente, mas também de forma com que eu estivesse totalmente embasado. Então, se você que tem acesso ao livro, outras pessoas que pegaram o livro em mãos, tendo a oportunidade de olhar, vão perceber que, por exemplo, só de notas de rodapé, eu coloquei 355 notas de rodapé. Nessas 355, aí tem nota de rodapé com 1, com 2, com 3, com 5 versículos cada um. E aí, se você considerar ainda mais os textos que eu exponho diretamente como citação no próprio texto, que eu coloquei, aí você vai colocar pelo menos uns 700, sei lá, versículos respaldando a ideia do evangelho que é colocada aí. Então, assim, realmente, como você colocou, essa percepção de que nós, como autores novos, temos tido um esforço de comprovar aquilo que nós estamos colocando, na minha história, por exemplo, isso é verdadeiríssimo. Não, é verdade, assim, eu tenho me surpreendido, me surpreendeu, esses tempos atrás, eu li o livro de um autor sobre catolicismo, ele debatendo sobre algumas coisas do catolicismo, caramba, pegou outros autores famosos aí e, assim, você percebe um livro muito mais cuidado, obviamente, talvez, em grandes editoras teriam cuidado maior com a capa, com essas questões de acabamento, mas o texto, a forma como ele desenvolveu o texto, a forma como ele trabalhou o texto e o cuidado que ele teve realmente de pesquisar, sabe, porque autores famosos muitas vezes não se preocupam tanto porque a palavra dele basta, né, se ele falar de determinada coisa, as pessoas tendem a acreditar e pronto, mas autores que estão iniciando, eles estão querendo, olha, eu quero fazer uma boa teologia e eu quero comprovar os argumentos que eu estou utilizando, né, então, realmente, eu tenho me surpreendido com autores independentes, alguns autores que não estão aí no hype da coisa e tenho me decepcionado com alguns autores bem famosos, sabe, que eu leio e eu falo, olha, sinceramente, não tem cabimento, isso aqui só foi para vender, não é possível, né, porque, infelizmente, assim, não teve o cuidado, né, de analisar a obra. Leandro, eu quero te agradecer, obrigado por você ter vindo, obrigado por ter nos explanado, é um privilégio, é um privilégio ter pessoas que estão pregando o verdadeiro evangelho aqui no canal, sabe, não é fácil encontrar, não é fácil encontrar pessoas que estão preocupadas com o evangelho na sua essência, preocupadas com o que as escrituras dizem, então, obrigado mesmo, que Deus possa te abençoar, que esse livro chegue nas mãos daqueles que ele mesmo escolheu e que ele possa edificar a vida dessas pessoas, pessoas que estão entrando por um caminho aí de religiosidade, de legalismo, né, ou então mesmo do antinomismo, né, da graça barata, que eles possam conseguir, né, ter acesso a esse livro e Deus possa utilizar as palavras que você escreveu pra libertá-los dessa cegueira espiritual. Amém. Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade, volta a dizer, pra mim é um prazer, não só pelo privilégio de poder falar realmente do evangelho aqui na internet, através do seu canal, mas pelo privilégio de poder estar falando com você que tem feito, como eu disse anteriormente, um trabalho assim, excepcional, que Deus continue te abençoando ricamente, te abrindo todas as portas possíveis pra que você possa continuar comunicando aí a verdade do Senhor. E agradecer também as pessoas que participaram dessa live, que puderam contribuir com perguntas, com falas, e até aproveitando essa oportunidade também do seu canal, que tem tantos seguidores, eu sou alguém na internet, Rafael, que ainda estou num trabalho embrionário, mas eu gostaria de ter a oportunidade realmente de falar do evangelho pra mais pessoas. Então, quem puder que está ouvindo aqui, tendo essa oportunidade, vai lá no meu canal Centrado em Cristo. Centrado em Cristo. Você vai lá, inscreve-se, no Instagram é a mesma coisa, arroba Centrado em Cristo, tanto no YouTube como no Instagram Centrado em Cristo. Assim, você vai poder me dar mais possibilidade, visibilidade pra ter como comunicar do evangelho pra mais pessoas. Tá ok? Valeu, meu querido. Muito bem. Pessoal, muito obrigado pela participação de todos vocês, a vocês que estão vendo essa live posteriormente, obrigado também. O link do livro, caso você queira adquirir, ficou interessado, está aí embaixo, na descrição desse vídeo. Eu peguei ali o lugar onde está com o menor valor, pesquisei, e com o menor valor, então está aí embaixo. Vale a pena você adquirir então Vida Cristã baseada no evangelho, não tem nada mais importante na sua vida do que saber sobre o evangelho. Fiquem com Deus, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.